Se quiser fugir O seu medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos cheios de cor Pro bem, pro mal Você me tem, não vai se sentir Sou meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E nas estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar O amor mais incomum Não deixe o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Me deixe então estar contigo Seus desejos sei de cor Pro bem, pro mal Você me tem, não vai se sentir Só meu amor Se quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tão você De me tomar Se quiser Sempre que quiser Ir às estrelas me dê a mão Deixa eu te levar E deixa ser real E te ajudar E te ajudar a ser feliz Porque eu sou o seu fogo Tudo o que você quis Tudo o que você quis Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Sua boca vai Sua boca vai Se quiser Sempre que quiser Ir às estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Sempre que quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Sua boca vai Sua boca vai Se quiser Sempre que quiserem As estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir Vou pedir ao céu Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Flores pra te encontrar Não sei Por que você disse adeus Guardei O beijo que você me deu Eu vou pedir ao céu Vou pedir aos céus Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Vou jogar no mar Flores pra te encontrar 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 Não sei Por que você disse adeus Não sei Guardei O beijo que você me deu Vou pedir Aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Você disse adeus E eu disse olá Você disse adeus E eu disse olá Oh, 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 yeah E eu disse ai